Música Nos 11 meses de 2020 já contabilizados, as exportações de bens totalizaram 41 milhões de euros, conforme os dados do Banco de Cabo Verde. Desse volume, quase 10,9 milhões de euros foram exportados em outubro e novembro, recuperando assim de fortes quebras em abril e maio, período de confinamento generalizado da população devido à pandemia. De acordo com o relatório estatístico do BCV, novembro foi mesmo o valor mais elevado do ano em exportações, com 5,5 milhões de euros, muito acima dos quase 1,6 milhões de euros exportados em maio. No mesmo período, de janeiro a novembro de 2019, as exportações caverdianas tinham ultrapassado os 50,4 milhões de euros, pelo que 2020 representa uma quebra de 18,5% nessas vendas ao exterior, em que mais de 80% continuam a ser produtos do mar, nomeadamente conservas e peixe congelado. Menos de 10% dessas exportações são produtos transformados no arquipélago, essencialmente calçado e vestuário.